Então, logo depois da Clasac, veio a Yamaha. Cara, que decepção, sério. A Yamaha foi o que ela é mesmo no dia a dia, é impressionante. Você tem a rua ali, Interlagos, do lado esquerdo, de um lado você tem a pista, então você tem o stand da montadora que dá acesso à pista para o pessoal andar com a moto. E do outro lado dessa rua, tinha um espaço que era onde eles faziam a apresentação do produto. Chico, na Kawasaki, entrava quantas pessoas queriam. Quem quisesse entrar, entrava para assistir o lançamento. Na Yamaha, eles botaram meia dúzia de comedor de coxinha lá dentro. Então, os comedores de coxinha já cadastrados entraram e sentaram lá e ficou uma galera do lado de fora. Sabe quando o cachorro fica olhando o frango rodando ali? E eu fiquei lá de fora? Exatamente, igualzinho televisão de cachorro, olhando lá para dentro. E o mais legal é que lá eles fizeram o lançamento de um jet ski. Cara, de um jet ski. E tinha um jet ski lá na porta. Sério? 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 Sério, é sério. Aí tinha um monte de violão e guitarra na porta também. Você filmou isso, cara? Você filmou? Eu tenho certeza que você sacaneou isso. Eu tenho lá, eu tenho na filmagem. Mas você sacaneou, por favor, né? Cara, eu falei, eu falei algumas coisas. Eu falei, eu falei. Você tem que sacanear isso, pelo amor de Deus. Tá, estamos onde aqui? Estamos na feira marítima? Era boat show. E aí tinha uns violão e guitarra. Aí eu ainda olhei e ainda falei, o Chico falou que a única coisa que eles fazem bom, acho que foi por isso que eles trouxeram isso, né? Porque, cara, é a única coisa que presta. E aí depois... Violão? É sério? Os caras botaram a Yamaha musical junto? Foi. Colocaram, colocaram. E do lado tinha uma Yamaha muito antiga, assim, para decorar, não sei o que era aquilo ali. E botaram uma Yamaha antiga ali. E aí começaram a fazer aquele... A Dragonfly. A Dragonfly? É uma veinha, assim, tipo uma CG. Eu não sei que moto era aquela. Sabe, velho? Deve ser a Dragonfly. Deve ser a Dragonfly. Que é o seguinte, eles pegaram uma... Só uma observação. Eles pegaram a Factor e levaram para a customizadora aqui do Brasil, que fez um trabalho excepcional e fizeram uma cópia de uma moto icônica da Yamaha, que é a Dragonfly, se não me engano. Mas tá bom, vai lá. E aí botaram isso lá. Ah, foi essa mesmo. Estou olhando na internet aqui. Foi a própria. É a própria. Dragonfly. Isso mesmo. E aí fizeram a apresentação da R15. E aí a bizarrice continuou. Quando acabou a apresentação, que abriu a porta, o pessoal atravessava a rua para ir para o stand grandão. Eles fecharam o stand e só podia entrar quem tinha uma pulseira branca que foi credenciado ali no meio da rua. Então, cara, para você entrar e comer uma coxinha, você também tinha que ser credenciado. Não era qualquer um que entrava lá no espaço grande da Yamaha. Estava um povo na frente falando, você tem a pulseirinha ali? Foi isso que eu vi. E qual o objetivo que eles estavam lá, então? Estavam para quê? Eu não sei se era para economizar comida, sabe? De repente. Porque foi na hora do café mesmo. Fala do cara que falou do pão. Teve um amigo nosso, que eu não vou falar quem é, que falou assim, eu fui lá e eu consegui comer um pão. Que era a única coisa que tinha. E eu fiquei na porta ali, ó. E ninguém botou nada aqui. E não tinha nada. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu preciso entrar nesse negócio, né? Nem picolé de chuchu tinha. Aí eu dei a volta assim e por trás não tinha segurança, não tinha ninguém. Aí eu consegui entrar. Aí eu tinha água, café... Isso é dos boas, né? É duas dos boas. Água, café, coca e suco. E era isso, cara. Então, assim, os caras, eles dividiram as pessoas e só os biscoiteiros cadastrados. E acabou, cara. Era isso aí a Yamaha. É a galera que fala bem. Os biscoiteiros são aquela galerinha. É aquela galera que fala bem. Todas estavam lá dentro. A galerinha do bem. A galerinha do bem. Que fala só coisa boa. Isso. Ah, e aí eles mostraram também, cara. Aí mostraram um vídeo da Marvel. Do camarada lá. Eu falei, gente, os caras estão lançando aqui a Pantera Negra. O cara morreu lá em Wakanda. E agora eles estão lançando a moto da Pantera Negra. O Capitão América também parou. Mas saiu a Lander. O Capitão América estava lá. E tinha uma outra que eu não sei de que super-herói era. Então, essas aí eu fui olhar e todos estavam com a solda perfeita. Estava tudo bonitinho. Diz que a próxima moto que eles vão lançar é um convênio com os estúdios Disney. É a moto das princesas. Não, não, não. É a moto do Patreta. Então, mas o Davi Alves disse que ele errou porque ia lançar das princesas da Disney. Minha filha ia gostar. Eu ouvi que eles lançaram da Marvel a versão do Homem Invisível esse ano. Por isso que ninguém viu. os caras estão focando em moto da Disney da Marvel, cara. É sério mesmo. E, cara, e de verdade achei uma coisa estranha, sabe? Fechar o negócio para a galera não entrar. De verdade, gente. Ninguém está morrendo quer dizer por causa de um de verdade acho que foi pelo café. Não tem outra justificativa se não foi o café ali. Porque depois que eu consegui entrar já tinha acabado o pão e o nosso amigo conseguiu comer um pão só eu fui para isso, né? E aí eu acabei tomando suco, café, água tudo misturado eu consegui ainda uma coquinha ali uma bebida. É, agora tá mas teve alguém que teve aquela aquele traquejo que a gente sabe que o o Gigoneto o Marcelo Gigoneto e o Alfredão tem o Alfredo é um cara mais sério mas o Alfredo é um doce é um amor de pessoa mesmo com aquele jeitão sisudo dele porque o Alfredo é só sisudo tá, gente? O Alfredão Guedes ele é sisudão mas ele é um amor de pessoa sem ficar se você quiser ele é a gentileza de pessoa é a gentileza de pessoa o Alfredo Guedes é o seguinte ele é sisudão é, ele é sisudão mas se você perguntar assim cara, eu tô com dúvida me explica ele vai ficar sei lá, cara uma hora lá te explicando e ele vai te explicar é super solícito super, super, super solícito o cara fiquei o Gigoneto é, cara e o Gigoneto é maravilhoso eu estou falando gente do Alfredo que é supervisor da Honda tá, é um cara grandão na Honda e eu tô falando do Marcelo Gigoneto que é chefe lá das relações públicas também é um cara grandão lá que são duas pessoas que eu tenho um carinho profundo que já vieram pra cá pro canal viram mais vezes e por isso que eu tenho esse respeito pela Honda é por causa também da própria Honda que aceitou a minha condição de ir lá e me deu várias liberdades e dessas duas pessoas que eu tenho no meu coração que é o Marcelo Gigoneto e o Alfredo Guedes e é por isso que eu sempre peço pra vocês quando esses caras virem aqui tratem com muito amor os dois vocês tiveram essa pessoa ou essas pessoas na Yamaha? não eu não consegui nem ver ninguém que eu olhasse e falava essa pessoa de verdade eu não me senti bem eu de verdade o Chico sendo bem honesto não me senti muito bem lá não que triste né cara a gente que gosta tanto da Yamaha né cara eu tenho Yamaha e assim aí você olhava as móveis tirando a R15 eu me sentia numa concessionária cara os caras eles podiam ter apresentado pelo menos apresenta cara se você não tem nada pra lançar traz bota lá na frente pro povo ver que nem todos outros fizeram que nem a JTZ fez traz lá bota a T7 coloca a XMAX de cara nova pro povo ver faz alguma coisa mas não foi aquele de picolé vou te dar um exemplo vou te dar um exemplo ficando nas japonesas Ronda Kawasaki Suzuki você entrava no stand tinha um monte de funcionário aí você tava vendo a moto vinha oi tudo bem posso te ajudar pra mostrar o produto pra você a menina da Suzuki mostrou a mesma moto três vezes uma vez pra mim uma vez pro Rick uma vez pro Edu e sempre com um sorriso com a gentileza a Ronda a mesma coisa a Kawasaki a mesma coisa entendeu a Kawasaki a mesma coisa as três estavam nesse pique entendeu as três estavam nesse pique aí a barra não tinha isso você entrava lá o cara nem olhava pra tua cara vocês não foram recebidos por ninguém do marketing nada zero nada nem por um funcionário pra virar e falar assim oi quer que eu saber alguma coisa quer que eu te fale alguma coisa sua besta eu dei isso eu preciso deixar claro fala Edu eu me senti intimidado sabia com essa dividido mesmo com essa coisa de pulseira de poder entrar e não entrar sabe quando você fica com medo de falar assim posso entrar porque as pessoas olhavam ali achei estranho no início teve um cara que passou de verdade um garçom com uma coca eu falei posso pegar eu fiquei com medo do cara falar não pode se tem pulseira sabe assim mas deixa eu deixar eu quero deixar claro pro público que não tem nada a ver porque eles estavam com meus representantes tá gente isso foi geral né geral não é na realidade a pulseira era excluído eu senti isso no início aí depois liberaram mas mesmo assim depois imagina uma porta sei lá de 5 metros 3 metros tinha uma faixa pra você não passar e aí tinha um espacinho que você podia entrar por ele assim sabe eu achei estranho eu não entendi o que eles fizeram o que eles quiseram ali eu me senti de verdade intimidado Edu estou dizendo que você foi para o evento para comer o Marcelo ele foi para comer ô Marcelo acorda para a vida Marcelo eu não dei dinheiro para esses caras comer então estou aqui pode me processar aí viu meu advogado por favor que eu estou aqui fazendo uma uma declaração pública ô Marcelo eles não comeram pronto eu vou declarar aqui o ticket o ticket de alimentação que eu dei para eles era só para o cafezinho você sabe quanto custava um cachorro quente lá falando sério 32 reais um cachorro quente ó Marcelo Marcelo está dizendo que você só foi para comer PQP mas enfim Marcelo é isso entendeu se você quiser trabalhar para as organizações sepúlvidas você vai entender o que ele está dizendo eu ganhei eu durante a minha viagem até uma ação social me deram quentinha né me deram uma quentinha tá aí Marcelo na ação eu tive um grupo da igreja lá que estava distribuindo alimentação me deram uma quentinha foi o que salvou a minha comida aquele dia teve um inscrito que mandou um pix e eu consegui tomar um café tá aí a marra vamos fechar a marra porque a marra foi um picolé de chuchu mesmo né foi isso eu não tenho muito mais para falar da marra tá mas e sua expectativa porque você estava esperando eu lembro que você conversou comigo fala das suas expectativas porque você é proprietário de amarra você tem expectativas então fala um pouco das expectativas de lançamento que eu também tinha vamos falar para a gente fechar expectativa eu não imaginava uma R15 eu pensava numa T7 que eu acho que 101% das pessoas que foram para lá imaginavam a T7 né sim e isso não veio eu esperava a X-Max com a com a cara nova dela né com o modelo renovado não a 350 você esperava a 250 ainda a 250 com a mudança no conjunto ótico com painel digital com a mudança de carenagem isso eu esperava também o que não teve uma coisa que eu esperava mas que eu sabia que não ia ter mas você sempre tem aquela esperança né a própria a Tracer a 900 você fala pô os caras podiam trazer ela renovada também não apareceu então assim defasada em dois modelos dois modelos defasados quer dizer defasada na Tracer em dois modelos hoje ela é defasada na X-Max hoje ela é defasada no lançamento na R15 na R15 na MT-07 na MT-07 então assim é uma empresa que está completamente defasada eu me senti dentro de uma concessionária é isso né é isso com todo respeito aos concessionários né nada contra os concessionários mas é porque lá o apelo é diferente de uma concessionária você espera alguma coisa diferente você espera ver algo diferente na concessionária não você já sabe o que eles têm agora lá que é o lugar para mostrar não tinha então eu fui com bastante expectativa e realmente eu fiquei decepcionado com tudo Paulo Cabral suas expectativas da Yamaha? Nenhuma eu não me decepcionei eu não tinha expectativa estou falando sério estou falando sério eu não tinha expectativa nenhuma eu sabia que a Yamaha ia vir com mais do mesmo adesivos cabriocráricos não tinha juro para você Chico eu não tinha expectativa eu não tinha eu falei isso para você eu não tinha tanto que eu não fui eu não passei esse constrangimento que o Edu passou porque enquanto ele estava indo lá no Coisa da Yamaha eu fiquei filando o wi-fi de uma outra montadora para montar os vídeos no meu canal mas a organização segunda também não sabe o wi-fi então eu tive que filar eu consegui a senha do wi-fi do pessoal lá e comecei a usar o wi-fi deles então eu fiquei botando o vídeo eu fiquei botando o vídeo da Eliminista no canal enquanto o Edu estava vergonha na Yamaha é verdade velho sumiu eu fiquei lá acertadinho na porta do estande lá da outra quando a gente não tem expectativa a gente não sofre a Fernanda apareceu aqui e falou para de falar de comida e fala de moto quem me botou de vergonha estou tomando duro não tem comida em casa porra a Fernanda a Fernanda a Fernanda antes que alguém antes que alguém antes que alguém faça algum comentário maldoso olha aqui é zero Fernanda você é maravilhosa ela veio aqui e falou que que para para de falar de comida e falar de moto manda mensagem no whatsapp aqui eu gosto assim pelo amor pelo amor maravilhosa maravilhosa beijo sai daí vai do deixa parado vou te demitir vou contratar a Fernanda peraí deixa eu ver uma coisa aqui só um minuto vai ó eu adoro esse clima velho o clima do meu canal é assim viu gente é assim mesmo ó Nanda você é maravilhosa viu e é o seguinte Cabral você está ouvindo aí está na escuta né você está indo no banheiro que eu estou ligado tá bom eu estou ligado que você está indo no banheiro eu me levantei para pegar o papelzinho aqui que eu anotei a ordem das apresentações mas é porque como eu estou de cueca visão do inferno visão do inferno visão do inferno aí pô derruba a live né olha depois da Yamaha depois da Yamaha deixa eu fechar a Yamaha peraí deixa eu fechar a Yamaha aí assim minha expectativa ela vai se fechar sozinha Paulo Cabral tá no metaverso minha expectativa da Yamaha eu vou fechar eu prometo que eu vou fechar rapidinho minha expectativa da Yamaha eu esperava R7 esperava mesmo R7 estava na expectativa da R7 porque a própria Yamaha alguns portais anunciaram R7 tal mostrando enfim então eu estava nessa expectativa da R7 aqui no Brasil que era uma moto realmente que interessaria muita gente na mesma pegada aí de nicho né da R15 esperava e eu acho que tinha até conexão de você trazer uma R7 e uma R15 teria até pra eles fomentarem a copa que você mesmo falou Edu de forma brilhante lá na live complementou que eu até fiz o corte hoje que você trouxe essa informação que eu botei no corte porque fazia tudo a ver das pessoas entenderem que a vinda e essa informação foi dada pelo Edu tá gente a Yamaha ela trouxe a R15 nada mais nada menos pra fomentar a copa e aí quando você falou aquilo é isso é reforço de marca tá é só reforço de marca é pra vender a moto pros times é só pra isso cara não é pro público final porque tem um monte de Zé Grozelha que fica eu vou comprar chupa a Honda compra porra nenhuma compra nada desculpa o palavrão fala é zorra diga Edu ô Chico uma informação importante o que eles fazem com a R3 Cup então os pilotos eles correm com a R3 inclusive nas apresentações da Yamaha uma parte eles reservaram pra falar de copa de moto velocidade de prova eles mostram o time deles e tal e na copa R3 depois de eu não sei quantas baterias se são duas ou três eles pegam essas motos dos pilotos e colocam pra vender em lojas então aqui em São Paulo algumas lojas vendem essas motos que foram utilizadas na copa e o cara compra a moto toda equipada já pra pista e recebe todas as carenagens e todas as peças originais pra ele poder se quiser emplacar e botar na rua pra andar com essa moto então existe tudo isso né então a R3 ela acaba tendo essa coisa da copa de corrida de moto velocidade e o cara pode comprar essas motos depois eles falaram muito na questão lá de de trazer os jovens pro mundo do motociclismo isso eu vi numa apresentação e talvez a R15 ela seja a porta de entrada pra essas pessoas que tem vontade né de começar talvez e a copa também faz com que você aumente essa vontade do povo de querer ter uma moto daquela entendeu com um custo baixo perfeito edu e você você matou a charada quando você participou da live comigo e você falou e eu coloquei no corte do lançamento da R15 eu acho que você matou a charada essa moto ela vem como reforço de marca e fomento da parte esportiva da Yamaha no Brasil e nada mais do que isso porque é uma moto muito nichada é uma moto que vai chegar quase no valor de um FZ25 é uma moto que ela não tem função para o trabalhador ela não é uma moto não será uma moto barata para o que ela oferece ela tem muita beleza ela é linda ela sim ela vai ser econômica vai ser potente ela gente eu não estou criticando a moto a moto ela é muito boa mas a função dela prática no dia a dia inexiste ela tem uma função de performance ela é uma moto de performance então a Yamaha ela tem um objetivo claro claro não é um objetivo que a gente deduz que é fomento da Copa de esportividade Copa R15 e reforço de marca é isso que eu entendo da vinda da R15 mas muitas pessoas também perguntaram poxa mas não trouxe MT15 que eu acho que foi uma mancada não trouxe MT15 trouxe R15 mas não trouxe MT15 mas também a gente vê isso como uma porta para trazer a MT15 se eles entenderem que a moto teve uma boa aceitação a R15 e aí eu vou fechar com a T7 que também eu tinha a expectativa afinal de contas essa moto já está há mais de dois anos tentando ser eles estão tentando homologar essa moto e tem cabeça de burro enterrada lá na lá na Yamaha Brasil que eles não conseguem homologar essa moto por causa da demissão de ruídos e mudar toda a parte de exaustão que é caríssimo inviável só para o Brasil é inviável não tem como eles mudarem todo o escapamento a parte de exaustão só para o Brasil é inviável aumenta o custo operacional da moto essa moto já vai chegar cara já é uma moto que vai chegar cara então decepcionou não trouxe não mostrou a MT07 atualizada não mostrou a Tracer 900 atualizada não mostrou a T7 não mostrou sei lá uma M15 uma MT15 a X-Max atualizada não mostrou nada a X-Max atualizada que na minha opinião é a melhor Max Scooter do mercado a melhor de longe tá e olha gente para quem acha que eu não gosto da Yamaha vocês se enganam porque a melhor Scooter do mercado a melhor é a N-Max é a melhor Scooter do mercado não existe Scooter melhor do que N-Max Paulo Cabral já teve uma N-Max eu acho que você também já teve você já teve Edu N-Max não eu tive uma PCX eu tive PCX não tive N-Max você já chegou a testar a N-Max já já andei de N-Max e vou dizer para você eu concordo com você inclusive na parte de segurança né porque ela tem ABS de dois canais enquanto você olha a PCX ela não tem além de ter um motor certo isso desde o início ela agora tem até controle de tração sim ela está completa então a Yamaha é por isso que assim não dá para entender cara não dá para entender alguém alguém tem problemas lá dentro eu não sei alguém 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 tem problemas sérios lá dentro porque tudo bem você tem que por mais que alguém da Yamaha você aí trouxa da Yamaha trouxa aí ó você que é da parte aí dos cabeças do marketing trouxa ou você é diretor CEO da Yamaha trouxa preste atenção você deve estar rindo dizendo assim ah não sabe de nada não entende nada é realmente eu não entendo nada eu não sei nada que está acontecendo aí mas algo é estranho porque vocês tem um produto de primeira e vocês tem produtos estranhos vocês tem a melhor scooter do mercado de longe é melhor do que a PCX é melhor do que qualquer outra vocês tem a X-Maxx que na minha opinião é a melhor Maxi Scooter do mercado não existe você pode botar a BMW você vai falar já já da BMW pode pegar essa 400 da BMW a X-Maxx bota no bolso quando se fala custo-benefício design tudo preço de aquisição preço de manutenção cara me bota uma BMW que eu vendo e compro a X-Maxx então a Yamaha ela tem produtos excepcionais mas ela faz escolhas ela tem decisões de mercado extremamente estranhas parece que tem gente bêbada sabe o cara que dirige um caminhão de cebola com aquela folga na direção é uma loucura então eu não entendo qual é o objetivo da Yamaha no Brasil você imagina como deve ser bom para uma Kawasaki saber que a Yamaha é desse jeito não ter uma 3C7 uma 9 porque eles podem viver felizes e tranquilos com as verses 650 deles podem viver super felizes e tranquilos então assim realmente eu não consigo entender é sei lá é o que você falou uma vez né Chico eles deveriam descer no andar de baixo lá conversar com o pessoal dos instrumentos musicais para ver se eles aprendem alguma coisa o Maraquini que é que é meu amigo ele disse aqui marketing da Yamaha só tem garoto vendo mangá eu vou respeitar a galera do mangá viu Maraquini eu vou dizer que é a galera de cabelo azul entendeu porque a galera do mangá é muito mais cabeça do que essa turma aí do marketing da Yamaha entendeu deve ter cheio de gente de cabelo azul lá tá e é muito estranho velho mas não é só o marketing que é culpado é a galera é o comercial é a diretoria é uma galera muito louca velho eu não entendo eu não consigo decifrar e a Yamaha mais sabia sabe o que eu acho Chico eu acho que eu acho que para trabalhar com moto o cara tem que no mínimo andar de moto sabia para ele saber o que é o negócio para ele saber o que é o espírito para ele saber o que é pegar uma estrada o que é conhecer um cara num posto de gasolina bater papo ir num grupo ir num salão é isso que eu acho e eu acho que esses caras eles não andam de moto eles devem sei lá andar de patinete concorda estou contigo estou contigo Cabral eu acho eu acho a mesma coisa não dá para entender o marketing dele não aliás mais para frente quando a gente chegar numa outra marca a gente vai falar sobre isso também tem uma marca aí que o pessoal de marketing deles nem tomar cachaça em frente a faculdade de marketing eles tomam se não tinha aprendido alguma coisa meu Deus tá bom tchau